Uma operação foi deflagrada na manhã dessa terça-feira em Caratinga para cumprir três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. A ação da Polícia Civil dá continuidade à investigação de uma tentativa de homicídio registrada no fim do mês de setembro deste ano. O Roberto Tomás está chegando para contar sobre essa situação da operação em Caratinga. Bom dia para você, Tomás. Oi, Nico. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. Ô, Nico, esse crime que aconteceu no dia 29 de setembro, ele teve um desfecho ontem com a prisão do suspeito, o homem que teria cometido os disparos de arma de fogo lá no bairro Santa Rita, na rua Tomás Simini, e contra a mulher que estava dentro de um veículo. Segundo informações, a polícia atendeu essa ocorrência em setembro. A mulher foi levada para o hospital, mas sem risco de perder a vida. Então, ela passou pela mesa de cirurgia e foi liberada para o ambulatório. Logo em sequência, foi para casa. Mas a polícia começou a fazer algumas investigações e também buscando informações ali na região do bairro Santa Azita, em Caratinga, para poder encontrar o autor. E aí, recebendo informações, foram descobrindo ali a participação desse homem no tráfico de drogas e também da vítima, que foi essa mulher, juntamente com o irmão dela e esse homem que tentou contra a vida dela. Portanto, a polícia descobriu que se tratava do tráfico de drogas, do domínio daquela região do bairro para o tráfico de drogas. Então, cumprindo ontem, efetuando a prisão em flagrante, depois do mandado de prisão expedido pela comarca de Caratinga, contra esse jovem de 25 anos que já está preso. Outras três pessoas também foram levadas. A vítima, o irmão dela e mais um participante que, segundo informações, estava com o autor, o suspeito, na verdade, no dia da tentativa de homicídio, Nico. É, Tomás, a gente quando fala disso, né, a gente fica falando assim, dá a impressão que é mais um caso, né, de tentativa de homicídio, mais um homicídio, mas por trás disso tem uma questão familiar, tem uma questão social, né, tem uma questão que precisa ser aperfeiçoada, alguém precisa conter essa onda de violência que se passa aqui na região leste e nordeste de Minas, gente. A gente precisa ter uma estratégia. Ah, mas é muito envolvimento, Nico, com coisa errada, é muito envolvimento com gangue, com droga, é não sei o que, briga pro território. Pois é, gente, mas é matança de pessoas, né, são famílias que ficam enlutadas, entristecidas e a gente fica aqui a todo tempo, né, quando não é um homicídio consumado, tá o homicídio tentado aqui na tela do Balanjo Geral e a gente não tá aqui pra chincalhar ninguém, né, nem autor, nem vítima. Quem me conhece sabe que a minha formação é humanista, mas me dá uma dor no coração, viu, Tomás? Me dá uma dor no coração ficar aqui vendo como é que é a nossa juventude, vai por esse caminho, viu? Eu sou criado numa periferia, vou ser também numa região pobre. Se não fosse a graça de Deus, é a criação do meu pai, dos bons conselhos, talvez eu estaria numa situação dessa, né? É, mas a vulnerabilidade social e a falta de espaço, condição, não me impediu de tentar lutar e ser uma pessoa de bem, né? Acho que todos podem seguir o exemplo da gente. Obrigado, viu, Tomás? Desculpa pelo discurso aqui, meu amigo. É, tem horas que machuca a gente, né? É, tem horas que machuca a gente, né?